Olá pessoal, aqui é a professora Regina e hoje eu vou falar para vocês sobre a escultura grega. A escultura grega foi uma das importantes manifestações artísticas da Grécia Antiga que influenciou toda a arte ocidental. Ela tinha como característica a representação do homem, a busca pela perfeição, o idealismo das formas por meio da simetria, volume, a riqueza de detalhes e movimento que retratavam valores da época. A arte grega incluída e escultura pode ser dividida em três períodos. Período arcaico. A escultura se inspirava nos modelos egípcios e assírios, muito próxima da realidade, com punhos cerrados, silhueta delgada, porém eram estáticas sem ilusão de movimento. As esculturas femininas eram chamadas de core e apresentavam túnicas, já os homens ou couros apresentavam músculos definidos e pernas separadas, como se fossem começar a caminhar. Período clássico. Era mais realista e natural, com faces mais próximas do real, com a possibilidade da obra ser vista sobre diversos ângulos. Tridimensionalidade. Período helênico. As mudanças desse período com o auge da democracia se refletiram na escultura grega. As obras começaram a retratar o cotidiano e as expressões ganharam um aspecto dramático e teatral. Ao contrário do que muita gente pensa, as esculturas gregas eram originalmente coloridas. Com o passar do tempo, as cores foram desbotando e alguns arqueólogos chegaram até mesmo a esconder o fato de que essas esculturas eram coloridas, retirando a tinta que ainda restava. Os principais escultores foram Fidjas, Prachitelis e Crésilas. Espero que tenham gostado dessa aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.